Esse pirata tentou seduzir a Robin e acabou se dando muito mal, e tudo isso após ela e o Jinbe se infiltrarem entre os piratas do Kaidu, onde um pirata do mesmo acaba dando em cima da nossa querida arqueóloga, nos proporcionando um momento muito satisfatório onde a Robin nocautia o pirata. E o melhor de tudo foi o Jinbe dizendo que a Robin dava medo, porém o que vocês acharam da atitude do pirata do Kaidu? Eu particularmente achei uma atitude totalmente desnecessária, comenta aí a sua opinião.